Oi, gente, eu tô aqui pra fazer pra vocês essa maquiagem. Ela é uma maquiagem que é prata com preto, que ela é bem tronante, bem corobalada, bem frio, nas bocasinhas assim, que, ai, não tem como ficar. Mas ela tem bastante brilho e é bem bonito, tá? Ela tem um batom dourado, um lindo batom, ele, 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 Elkama tæði um kúpa innan að það vetu. Válfum komið þar sem um kveði dómri. Aqui embaixo bastante também, tá gente? O que eu vou usar esse dúo da Binix? Sai o nome? É Binix. Tá, não é nó. Eu vou pegar, começar a pegar um pincel de põe, a gente vai começar a usar um pincel de põe, eu vou usar, pegar a sombra prata e eu vou passar até aqui assim, até aqui, não em toda a pincel de põe. Não espalhamos, não vai para cima muito do pincel de 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 pincel. E aí 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 de verão, de verão. Irvinga, droga. de verão e verão. de verão. Até aqui, o Beto convenceu com a pálpebra do amanhã. Está bem embaixo aqui, está com a princesa. Eu vou delinhar aqui a minha linha d'água. O lado aqui é o preto da Natura Carela. Bem antigo. O domingo foi o favorito, Júdus Míu í. No, os favorito, Jání Líó. É o delíquín é o delíquín, é o delíquín, é o delíquín, é o delíquín ég verið sig agora, ó. É o da Natura Carela. E aí? E aí? E aí, Nilce? É muito bem como a fita da Zila. E aí? E aí? E o olho é isso, gente, eu acho que vou usar, porque é o meu preferido da Clínica. Vou usar com um pincel meio durinho. Ele é opaco, gente, ele é um Mocha Pink, Mocha Pink, Mocha. Poxa, eu peguei tanto depois que nem tem mais. E o batom que eu usei foi a mostrinha aqui, da Barbie, da Tango. Ele é lindo. Bónginn, Emma Kelly, ey, sparaði hvað fyrstu að stundist í vísu, Jón Beirginum, spekundist í skrifveri Ísabá Ljón. Bónginn, Emma Kelly, ey.